Gente, eu tô toda maquiada, mas eu vou começar esse vlog aqui porque a gente acabou de chegar na nossa casa de férias para o carnaval e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tava gravando o vídeo toda maquiada ainda, tá de noite, tá super escuro, mas amanhã o pessoal tá chegando e eu quero filmar tudo. O primeiro perrengue noturno. Amigo, olha isso. Amigo, eu não sei. Amanhã. Dia lindo. Olha esse sol fazer bem igual aquelas tias assim que tiram foto na planta assim, ó. Sabe? Aquelas tias que você agarra na planta, amigo. Olha aqui, ó. Tira uma foto minha, tira uma foto dela. Faz assim. Gente, mas é natureza, amigo. Não é todo dia, sabe? Não é todo dia. E amanhã é essa pessoa. Ah, amigo, acho que todo mundo tem uma pessoa assim, entendeu? E essa sou eu hoje e vamos ser todas nós. Inclusive, vou tirar foto de todo mundo na planta. Olha que sol, gente. Eu falei com vocês ontem à noite bem rapidinho, mas agora sim começa esse vlog, entendeu? Porque é o nosso primeiro dia aqui na nossa house carnaval. Dá bom dia, amigo. Bom dia. Nossa, eu tô assim. Dá pra ser corte. Dá bom dia, amigo. Olha uma coisa meio... Desconstruída, amiga. É, desconstruída. Tá pior que os videoclipes que a gente tava assistindo ontem. E a Chanel aqui, ó. A Chanel e a Alejandro também. Lindos. A gente tá com a missão agora, gente. Ai, vocês estão um turbilhando. É só abrir a câmera e falar um monte pra vocês. A gente tá com a missão agora de ir no mercado pra comprar as coisas. Porque estamos numa casa muito gostosa. E vamos passar os dias de carnaval aqui. Daqui a pouco... Ai, eu queria ter filmado, tadinha. Daqui a pouco a gente vai no mercado pra poder comprar as coisas. Porque os meninos estão chegando. Vai vir o Eric, vai vir ele lá, vai vir o Jeff, vai vir... Todo mundo, gente. Vamos ficar enfiados aqui. Não vai ter bloquinho esse ano, entendeu? Vai ter só badalação na casa. É, bunda pra cima e confusão no sol. E olha que delícia, gente. Que delícia. Olha a menina como ela vem com o cabelo dela ao vento. Porra, brilho. Aí está. Menina, a dançora Deolane descendo. E ainda mais... Amigo, vocês não sabem, é o prazer que é estar de volta. Ela bem vilvona com seu look preto. Alejandro, e agora a gente vai acordar a princesa. Porque a Elisa não acorda. A gente vai acordar ela. Consegui tirar a princesa da cama. Olha lá. Ai, princesa. Vem, Alejandro. Vem, vem. Vai fugir, vai fugir. Fecha, fecha bem. A gente está indo agora no mercado. Bora, mulher. Bora. Vroom, vroom, vroom. Não sabem nem pegar um carrinho. Deus me livre. É, menina. Está passada? Não sabe fazer compra, gente. Está todo mundo aqui, ó. Apenas... Tá, pegamos ovos. Vamos pegar... Acho que tem que pegar o que é prioridade. Sem placada está ótimo. Amiga, eu acho que está luxo. Até os 150, porque é mais dias do que... Eu, amigo, a gente está no... Você sabe, né? Oi, senhora. Você vem sempre aqui. De te perguntar. Eu estava vendo você de longe ali. Você quer namorar comigo? No mercado? Eu faço isso. Tchau! O Cris ficou com o Alejandro e a Chanel no carro, gente. A gente está aqui fazendo as compras. E aí, daqui a pouco o pessoal vai chegar. E a gente já quer estar com tudo no esquema, entende? Por isso que a gente veio na frente. E agora, meninas? Para onde vamos? Bota a mão na massa, meus filhos. Bora! Quero todo mundo empacotando profissionalmente, hein? Não quero moleza, não. Eu só lembro daqueles que estão aqui no pessoal em pacota de arroz, né? Aham. Eu amo essa energia, dona de casa. Cuidado com o ovo! Cuidado com o ovo! Ai, gente. A missão foi cumprida. Fizemos a nossa feira, a nossa compra. Eu amo que a gente fala assim. Ai, vão chegar na hora do almoço. Vai dar três horas da tarde, entendeu? Estamos aqui carquética, faminta. Brincadeira, gente. A gente bem comeu um pouquinho na frente deles. E os meninos não chegam. A gente tá aqui na piscina, ó. Tão vendo? Uma coisa bem tranquila. Né, Elisa? Demonstra sua revolta. Pode falar. Ninguém vai te bater, não. Eu tô muito de boa. Ela tá nem aí quem chegou, quem não chegou. Eu já comi. Já comeu. Já estamos aqui tranquila. No meio do verde. E vocês, gente? Estão tranquilos também? Tá pelo último aqui, ó. Tá, eu tô vendo. Não dá pra palestir na água, não, viu? Ó, lá vai. Que gentil. Ai, ai. Como são donos de casa. E você, linda? Tá? Eu tô aqui, eu pião-pão. Ei, amigo. Ela não tem esse direito, ó. Entendeu? Estão botando na mesinha que os amigos estão chegando, gente. Já, já. Sonel, tudo burra. Tudo burra. Vieram de Acapulco. Vieram diretamente de Acapulco. Amigo. Amigo aqui é... Junzinha e Inês. Tão, tão distante. Oi, amigo. Bem suadinho, né, menina? Graças a Deus. A gente pegou balsa, helicóptero, charrete, jumento. Tudo isso eu posso imaginar. Gente, como é falsa. Como é falsa. Acabou de chegar. Olha aqui, ó. Não, gente, vocês nem deram oi direito. Oi, galera. Vocês já falaram. E já chega falando, vlogando, dizendo que não é pra ninguém pegar no celular. Eu não quero ver que ninguém pegar no celular. Mulher, abaixa o seu... Bicha, sim. Bicha, sim. Sim, você tem. Amigo, ela não tinha esse direito. Ela não tinha esse direito. Mas eu até te entendo. Mas, ó, filmou, acabou. Ai, amigo, escuta. As pessoas estão em casa esperando um entretenimento. Então, às vezes, deve suas pessoas. Não é porque a gente tá se entretendo que a gente tem que se entreter só pra gente. Concorda, amigo. Tem que ser uma coisa a mais... Tá gravando um novo também, né? Não é porque a gente tem que gravar. É o que, amigo? Não pode ser egoísta. Não pode ser egoísta. Porque no fim das contas... Entendeu? Não é pra roubar. Vamos fazer um teste primeiro? Não é pra roubar. Porque se roubar, não joga. Ó o cavalo indo embora, meu Deus do céu. Não vou jogar, entendeu? Pra parar o peixado pra mim demorou um ano, por aí. Ah, não. Geralmente eu ia ficar... Ah, não. Nunca. Nunca. Mesmo quando eu trabalhar com guache, nunca não coloca. Não, tem que colocar a sela nele. Olha, meu Deus do céu. Acho que esse é o lugar que tá. Meu Deus do céu. Eu não sei jogar isso. Estão me obrigando. Eu tô me sentindo obrigada. Vocês sabem que eu tô com preguiça. Eu vou pegar a matela de vocês e vou fazer... A gente pode colocar em qualquer lugar dele? Tem que ser na sela. Bicho! Se ele der um coise. Vai, Elisa. Vai. Ih, ó. Nossa, mano, que ele pulou pirata. Ai, isso é maravilhoso. Bafo. Vai, amigo. Dá teu nome. Eita, mulher. Isso aí vai no mais pesado. Ah! Você pode depois. Ah! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A garrafa é linda. Mas foi a rodadinha. Foi a rodadinha. Foi a mesa. Foi a mesa. Ai, que lindo. Eu amo que a garrafa tá bem na tua cara, Elay. Não é mesmo. É, tá bem na tua cara. Eu não quero levar coisa. Então faz assim, ao contrário agora, ó. Porque senão, se toda vez vier pro lado de cá, vai coisar. Começa pra lá. Tem? Peça pra todo mundo? Tem, amigo. Olha aí. São nove, não? São nove pessoas. Tem dez passinhos. Ai, que caos. Pode repetir de novo, por favor? Com certeza. Vai lá. Arrase. Todos os jogadores, cada um na sua vez, serão desenhistas e terão e tentarão passar aos amigos da própria equipe três palavras ou expressões. É proibido falar, escrever, ler, ou ler os instrumentos que os desenhistas terão. Acho que tem que desenhar. Acho que tem que desenhar. Não, a gente muda. Para desenhar, esboçar e rabiscar o que quiser. Já os colegas da equipe precisam. É verdade. Tá bom, então. Primeira rodada, galera. Primeira rodada. Volta um pouquinho, tá? Volta aí. Tem que fazer azul também? Só o óleo. Não, é o nosso óleo. É o que que você acha? A gente tem que dar aqui, não? Dor nas costas. Dor. Dor. Apêndice. Apêndice. Rin, virilha. Torno rim. Pedra do rim. Pedra do rim. Pedra do rim. Pedra do rim nosso. E... Que é a primeira? Pensar. Reflexiva. Lembrou. Lembrar. Relembrar. Buscar. Gente, que ambiente pesado. A luz tá faltando toda hora. Seu peso agora voltou total. Ai, gente. Arrasou, arrasou. Ai, que povo pesado. Deus me livra. A energia faltando. Que é isso? Mano, que medo. Nossa, se eu tivesse catado que era febre o primeiro. Ai, que ódio. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Bora, minha filha. Ah! Cavalo. Que é isso, gente? Não pode falar, amor. Não pode falar. Entupidor. O Cris nervoso. A outra já levantou. E tá com a mão na cintura, ó. Eita, me acusando aqui, ó. Me acusando. Ele tá roubando, ó. Gente, a gente tá jogando a dedonha agora. Pra alguns é stop. Pra uns é só escrever palavras. Mas pra gente é... Tutopom. Não falem, gente. Eu vou chorar. Não. Eu tava gravando o vlog. Não, eu não. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo, amigo. Amigo, eu não sabia. Gente, eu não sabia que se alguém terminasse por falar stop, acabou. Eu não tinha escrevido nem o nome. Nem o cabeçalho eu tinha feito. Ela preferiu produzir o entretenimento do que escrever falar stop. Ela não tinha escrito nem o primeiro ainda. Amigo, e o Jeff só pá, 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 pá. Amigo, não tô de acordo. Amigo. E ela não tem esse direito. Dois stops. Dois stops. Dois stops. Gente, a briga agora é porque a gente tá dizendo se é um stop ou é um ou dois. Um, 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 um. Você concorda que é um? Um, um, um. Tem nove pessoas correndo, mas assim, pula. Gente, o Eric tá muito animado, olha. Ele tá muito. Gente, ele queria muito ter vindo. Muito. Ele tá, amiga, ele tá muito, muito, mas muito. Dois. Dois. Ah, não, gente. Ai, gente. Vai jogar dedonha também, Chanel? Não fica. Chanel, não fica perto dele, que ele é um rato. Não fica. Vai ficar perto dela, olhando pra tua cara. Exato. Ela queria entrar no ralo. Você vê, né, amigo? Ela queria. Ela é Ratatouille. Amigo, eu chamo você de Ratatouille agora. Gente, a letra é G. E a Eli botou na parte programa de TV, galinhas. Alguém me fala. Alguém... Porque elas não fugiram mais, né, amigo? Ficou só as galinhas. Amigo, você acha que isso é justo? É correto? Injustou! 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 Calma que a gente vai brincar de esconde-esconde. Tudo bem. Vai! 10 horas da noite, amiga. Qual que é a regra? Qual que é a regra? Achou? Sete? Sete. Achou, ganhou. Três. Promoção da Alma Ships. Dez. Dez? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você conta. Tá. Um minuto! Não, um minuto! Não, 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 não. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Dois, dois. Não, não vou olhar, não vou olhar. Dois minutos, tá? Olha, gente, as franquias. Ei, ei, eu quero todo mundo aqui atrás de mim. Atrás de mim. Bora, todo mundo aqui. Aqui, aqui, aqui. Venham pra cá. Todo mundo pra cá. Fica aqui. Que ódio. Ó, já segurou o cachorro aí. Eu vou contar dois minutos no cronômetro e nem uma mais, uma menos. E achar a show não é pra correr nada, viu? Tá bom. Vai. Vai. Foi. Gente, agora pra eu achar esse bando de desordenado. Eu tô sem óculos. Chanel, me ajuda, Chanel. Calma. Gente, a casa é grande. Alguém se escondeu aqui, certeza. Eu não quero levar susto, hein? Ai, tô com... Tem gente no carro. Pode sair. Pode sair, queridinho. Pode sair. Mano, se eu levar um susto, eu vou bater em vocês. Juro por Deus. Amigo, vem andando atrás de mim. Vem comigo. Tem alguém aqui? Não? Banheiro, embaixo da cama. Ah, o povo não veio pra alugar, óbvio. Olá? Alguém? Gente, só falta o Eric e a elaica dessas vagabundas. Meu Deus. Ó, e é o Cris com o cachorro dele no colo. Eu com a minha cachorra no colo. Pela criança eu dou minha vida, amigo. É isso. Pela criança eu dou minha vida, entendeu? Eu vou achar a marida pelo olfato. Amigo, vá, vá. Amigo, fala alguma sacanagem. Ele vai dar uma risadinha. Gente, credo. Onde é que essas bichas se enfiaram? Ai, também brincar de esconde-esconde de 11 horas da noite. Vou te falar, viu? Oi. Gente, fala alguma coisa engraçada pra elas rirem, pelo amor de Deus. Eu não sei onde procurar. Ela já tá começando a ficar preocupada. Ai, meu Deus do céu. Será que sumiram? Fugiram? Ai, gente. Vim pra cá. Oi. Vim pra cá. Não tem ninguém aí. Eu já olhei. Não tem ninguém aí. Quem tava aí era o Biel. Ah! A gente olhou em tudo, vida. Eu não sei. A lateral. A gente foi. Mas vamos de novo, porque a gente tá mudando de lugar. A gente não vai achar nunca. A Elisa tá dando a ideia da gente se separar. A gente tá mudando de lugar e a gente tá em um aglomerado de pessoas. É mais fácil. Elisa, não se se separa na hora da bosta. Não se... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, eles tão mudando de lugar. Certeza. Não é possível. A gente já olhou tudo. A gente já olhou tudo. Não quero ninguém se separando, não. Viu que no filme, quando as pessoas se separam, acontece coisa ruim. Bora. Todo mundo junto. Não tem isso, não. O povo do filme é burro. Eu não sei lá, não. A gente olhou tudo. Todos os lugares. Essa piscininha aí. Quero nadar nessa piscininha aí. Vai, mãe. Dá um mergulho, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai. Boa palhaçada de pique-esconde. Acabou a palhaçada de piscina. Agora todo mundo tá banhado. Entendeu? E pronto pra comer um cachorro quente. Que eu nem mostrei pra vocês fazendo. Mas eu vou mostrar agora. A gente preparou antes de pular na piscina. Cachorro quenchezinho, tá vendo? Que é uma comida mais de casa de pessoas que não querem cozinhar. Uma salsicha. Um pão. Uns batata. Você tá roubando toda a batatinha. Que feia. Vocês já comeram? Foi, lindas? Eu ainda não. Eu não comi. Comeu, não foi? Eu comi. Mas se o meu passei na minha frente, eu ia esperar a minha amiga. Mas aí, já que os amigos da minha amiga não esperaram... Tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu tô esperando um reche, amiga. Come, mãe. Né, meninha? Come mesmo? Atola no bucho? Vai. Isso. Faz mais um. Amiga, sua cabeça tava muito na salsicha agora, não foi? É, Bia. Tava assim. Tava. Bia um hotdogzinho gostoso. Ai, bebê, que delícia. Eu quero mostarda no meu. E quero maionese no meu. E quero ketchup no meu. E quero cheddar no meu. É tudo, então. É, amigo. É bom? Já comeu? É bem bom. Todos esses molhos dessa Belizei que olha a propaganda aqui, gente. É muito gostoso. Amanhã. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Hoje é outro dia. E eu vou continuar esse vlog pra vocês. Gente, que solzão. Que final de semana. Bem suado. Bem coadência, né? Abençoado, entendeu? Porque vai ser bateção. Ontem eu mostrei algumas coisas pra vocês. É. Mas eu não filmei tanto quanto eu queria filmar. Porque os meninos chegaram tarde. A gente tava naquela função de ir no mercado fazer as compras. Organizar quarto. Tudo isso assim pro pessoal se localizar. Mas hoje vai ser dia assim, tipo, só de curtir e tudo mais. Então eu vou mostrar tudo. Vou mostrar pra vocês. A área da piscina tá vazia ainda. Porque a galera não acordou. Nesse instante tinha um sapinho aqui, gente. Nadando. Coisa mais linda na piscina. Coisa mais linda. A Chanel já tá ali também, ó. Enfim. A galera tá tudo por ali. Essas roupas que a gente tomou banho de piscina ontem de madrugada. Eu mostrei pra vocês aí no vlog. A gente botou pra secar. E aqui é muito lindo. Juro. Que lugar lindo. É tipo, total natureza. Total vibes. Ó. Muitas matas. Muitas plantas. Realmente. E tutupom. E ontem no esconde-esconde. Vocês viram, né? A gente barbarizou. Porque o que não faltava era lugar pra se esconder. Ah, isso aqui é frutinha. O que é que é isso? Eu não sei. O que é que é isso? Que fruta é essa? Pra taparilar. Ela aí conhece tudo. Essas coisas. Ó. É um pezinho de frutinha. Frutíferos. Né, Nel? Né, Nel? A Elisa ainda tá dormindo. E eu vou deixar ela dormir. Porque a bichinha ontem ela dormiu tão pouco. E aí ela acordou cedo pra poder me ajudar a arrumar as coisas pro pessoal que ia chegar. E ontem a gente dormiu tarde de novo. Por conta das brincadeiras e tudo mais. Já dormiram quase umas três horas da manhã. Então, vou deixar a princesa dormir. E agora eu vou lá pra cima. Pra poder ajudar o pessoal a fazer um café da manhã. O Jeff já acordou. O Biel. O Cris. Acho que é isso. Aí eu vou lá pra cima. Ajuda eles a montar uma mesa de café. Vou mostrando pra vocês. A gente combinou que ninguém ia ficar com o celular. É verdade. Entendeu? Só que... Fiz um chá pra você. Só pra você. Um chá? Um chá. Ai, amigo. Eu passo o chá. Eu passo. Então, me devolta aqui. Eu passo. Pode tomar, viu? Vagabunda. Se eu tomar, eu ó... O chá dela é esse. Uma... Ah, sua vagabunda. Já estou aqui fazendo... Tá lavando, Rata? Tá lavando limpeza, né, amiga? Chique. E o resto tá tudo dormindo ainda? Arrasou, gente. Tem que dormir mesmo. Que eu não tô com a canalice. É, né? Eu vou começar a bater panela aqui no céu e todo mundo acorda. Amiga, você não quer um pratinho? Olha o Jeff vlogando, mim. Tô passada. Tá vendo ela errando? Todo mundo aqui é blogueiro. Um cafezinho? Bem gostoso. Cafezinho? 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 Cafezinho também, né? Tá assistindo... Tá assistindo Big Brother, né? Tô, amiga. Viciada, menina. Mas depois botar a gente a par de tudo, tá? Com certeza. Ó, botei as coisas aqui. Eu falei ontem. Eu falei. Não vou montar mesa. Não vou... Cada um que se sirva. Cada um que se lasque. Ela não aguenta, gente. Ela tem que... Eu sou a rata mãe. A rata mãe. Entendeu? Eu tenho essa coisa. Muito isso. E você é a rata da cozinha, porque você tá lavando louça. Sim, é isso aí. E você é a da banana. Eita mãe, arrasou. Golosa. Apenas encarando o Cris como se fosse. Vai, mano. Faz alguma coisa por mim. É sobre. E a Chanel tá perdida em algum lugar por aqui por dentro. Eu não sei onde tá. Porque ela se esconde. Você tá aí embaixo da mesa, é. Você tá, é. Amigo, tá providência. O único adulto, né? Providenciando um café. Se quiser depender desse polvo aqui, você toma toddy. Amigo, não pode. Toma toda inveja, né? Só soma alta. Vocês acham que ele mantém esse shape e como? Tomando café. Tomando café, gente. Porque o café faz o quê? Você ir no banheiro. Isso. Aí você esvazia, você, ó. Primeira coisa da manhã, né? Amiga, o momento é tira e queda. Bom dia, princesa. Bom dia. Que linda. Olha, a mãezinha botou um cafezinho aqui pra nós. Que chique, né? Menina, só. Uma coisa hotel, né? E eu falando ontem, não vou servir ninguém. Não vou botar nada pra ninguém. Eu achei resort. Amiga, resort. Olha aqui, bicha. Olha aqui. Milhões de gira. É caro. Olha o Alejandro. Tinha pai acordou o Alejandro. E a... Cabelos dourados. Que linda. E a princesa. Que veganas. Que lindas. Você tem alguma coisa contra mim? Amiga, você não mente que eu ouvi o despertador sete horas da manhã dessa gay aqui. Que eu ouvi o despertador. Bicha, que ló, né? Tá renovada, mãe? Não tá de quebrar. Tá morrendo de sono. Não tá nada, bicha. Que preguiça. Bom dia, Gui. Deu cinco minutos. É meio-dia. Queria deixar aqui minha nota de repúdio, de indignação, entendeu? Porque outra gente marcou e assistiu o filme e ninguém assistiu coisa nenhuma. Aquela ali, ó. Aquela mordestina ali, ó. Ela. Não vou dormir. A primeira começa a roncar. Aí o marido vai junto na onda. Aí dorme junto também, que é bluetooth, né? Chegou um de perto do outro. Acabou, dormiu. A bonita ali, saiu de perto do boy pra ir dormir na outra concha. Você viu, né? Você foi o único que ficou acordada, amiga. Eu também não dormi. Fiquei acordada. A Elisa... Ela dormiu em cima da minha cabeça. Não dormi, não! Dormiu sempre. Você tava... A Elisa tava querendo assistir. O Biel Ratazana tava roncando. Não tava. Tava roncando. Amigo, você tava. Amigo, você tava. O Jeff nem lá tava. Só foi embora. Desistiu da vida, entendeu? Mas hoje vai ter essa ação de cinema. porque a gente vai terminar esse filme e vai ter que assistir mais cedo, porque eu quero ver. Agora era de piscina, gente. Até os cachorros entraram. Ah, não! Ah, não! Vamos, Neil! Vem, Neil! Que bovinho! E começa a partida! Dawe! Eita! Cinco pra um, dez pra outro. Eita! Ai, nossa, péssimos. Vocês são muito ruins. Calma. Tô moindo, eu tô. Ó. Um, dois, três. Ah, tá tão bom. Tá indo mesmo. Tá indo realmente. Tá indo realmente. Olha, duas galinhas. É briga de frango. Briga de frango! Não é briga de galo, não. É briga de frango. Vai, vai, Bi! É, lái! É, lái! Ah! Como é, amigo? Como é? Como é? Que oito horas essa mesa está prontíssima. E às dez horas manhãs estaríamos na cachoeira. Na cachoeira. E aconteceu? Não. Em vez disso, elas trazem cocô pra gente comer, ó. Ai, gente. Hoje já é o outro dia, já. Amanhã do outro dia, entendeu? Realmente dá bom dia, Rata. Até agora a gente não levantou dessa mesa. Não, a gente tá aqui desde ontem. Desde ontem. E aí, eu vou encerrar o vlog com vocês por aqui. Porque hoje a gente vai fazer uma trilha. Hoje vai fazer outra programação. E aí, eu continuo com vocês, sabe? Porque eu sei que vocês não vão querer um vlog só, né? Tá, tchau, gente. Tchau os que estão acordados. Porque o resto, minha filha, só dormindo. É isso, gente. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!